Oi pessoal, vou falar aqui de mais um modelo de cabeça panorâmica que eu andei fazendo aí. Esse aqui é ele montado e tem algumas novidades em relação ao último vídeo que eu apresentei. Primeiro, facilidade de desmontar o conjunto através do uso de uma porca borboleta aqui no lugar de uma porca comum. Com isso, com a própria mão, sem precisar de uma ferramenta, eu consigo desmontar a cabeça. E aí tiro esse primeiro conjunto de enrolamento e anel, que está com uns furos para um determinado tipo de lente. Esse aqui está com furos feitos para uma lente de 50mm, que tem necessidade de ter muitas paradas. Nesse caso aqui tem 30 paradas marcadas aqui, ok? Tiro aqui agora o conjunto do L da haste, onde fica presa a câmera, né? E esse L aqui agora tem uma rosca aqui. Tem que tirar ele desenroscando. Desenrosquei e tiro o segundo conjunto rolamento anel, com outra marcação de paradas aqui, certo? Aqui tem 18 paradas, adequadas para uma lente de 10mm, numa câmera cropada com fator 1.6, uma Canon, tipicamente uma Canon. Aqui mais alguns detalhes. O posicionador de esfera, que vai marcar as paradas nessas bolinhas aqui. Eu poderia trocar aqui o anel então e usar outras paradas, ok? E o detalhe aqui, dessa barra rosqueada, que teve um trecho aqui com a rosca removida, justamente para que a rosca aqui não atue quando ela estiver nessa altura. E ela possa girar junto com os rolamentos indefinidamente, certo? Por que essa necessidade de desmontar? Qual a utilidade disso? Primeiro, essa aqui que já foi mostrada, trocar os anéis com furações diferentes, né? E outra, que é usar a rosca aqui. Essa rosca pode ser usada, por exemplo, para premer diretamente a cabeça na haste de um tripé. Dessa maneira, eu posso usar essa cabeça, por exemplo, na horizontal, botando a cabeça pela entrada da janela de um carro, por exemplo, para fazer a fotografia girando a haste do tripé na horizontal, certo? E isso pode ser também útil para usar essa haste aqui no mastro, por exemplo. No mastro não seria adequado a gente ter esse rolamento porque tem uma certa instabilidade no mastro. Tu vai para lá e vai para cá, o peso da câmera aqui ia fazer isso rodar. Então essa cabeça pode ser só essa parte aqui usada no mastro ou inclinada na horizontal direto na haste de um tripé. Outra novidade aqui é esse pequeno adaptador que está guardado aqui nesse buraco, certo? Ele transforma um furo de 3 oitavos, que é um furo padrão de encaixe de cabeça em tripé, para um furo de 1 quarto. Então, se o meu tripé tiver, por exemplo, um furo de 3 oitavos, que é o mais padrão em tripés profissionais, essa cabeça, esse conjunto inteiro, vai encaixar direto nesse parafuso, ok? Assim como esse L aqui também. Se, por outro lado, eu tiver uma cabeça comum de tripé, como essa aqui, com o parafuso de 1 quarto, minha cabeça não for removível, como essa aqui, que encaixa no parafuso de 3 oitavos, ela vai ter o encaixe para a câmera, que por padrão é um furo de 1 quarto de polegadas. Então, esse adaptadorzinho aqui pode ser usado aqui, ok? Vou tirar aqui para facilitar. Isso pode ser usado tanto para o encaixe da cabeça completa com o posicionador, quanto para o encaixe do L, certo? Diretamente aqui. Aqui, a haste com dois furos para lentes distintas. Nesse exemplo aqui, um furo para uma lente 50mm e um furo para uma lente 10mm. Lentes distintas. Aqui, uma Canon 50mm 1.4mm. Aqui, uma Tokina 10mm 17mm. Aqui, outra porca borboleta para fazer o aperto. Eu tenho que tirar o parafuso daqui. O buraquinho aqui é só para guardar esse parafuso. e uso esse parafuso aqui na minha máquina, certo? Prendo a máquina aqui na vertical e faço então o giro. Bom, agora é hora do teste de resistência e funcionamento da cabeça em cima de um tripé, ok? Eu vou ter aqui uma Canon 60D e uma lente 70-200mm 2.8mm. Bem pesada. Só a lente tem 1490g. A máquina tem 725g. Então, faz as contas aí e dá mais de 2kg aqui sendo sustentados pela cabeça, ok? Realmente não foi simples conseguir fazer ela aguentar esse peso. Não foi simples termos de dedo mesmo. A pele da minha mão é muito fina. Talvez o pessoal que tem mão mais grossa tenha mais facilidade. Mas eu tive que realmente fazer bastante força para dar o aperto necessário para que ela aguentasse aqui esse peso, certo? Estou passando aqui então pelo split. Seriam os pontos de parada. Esse ponto aqui onde ela está presa não está calibrado para essa lente, tá? Essa lente está aqui só para teste de peso. E eu estou usando aqui um furo que eu fiz para uma toquina 10-17mm sendo usada em 10mm. O outro furo aqui é o furo que eu fiz para usar com a 50mm. E essa cabeça aqui eu fiz justamente para ser usada com uma 60mm dele, tá? Como eu não tinha a lente equivalente à lente que vai ser usada com essa cabeça, eu fiz aqui o teste com uma mais pesada, tá? A gente consegue mover aqui, né? Encroxando um pouquinho de parafuso, move de cima para baixo, tá? Conforme a necessidade. E vai fazendo aí o giro necessário para fazer a lente. Música Música